Bom, se você joga Roblox há um tempinho, você sabe que nós temos vários golpes dentro do Roblox. Nós temos jogadores por aí que são mal intencionados e que tentam roubar a conta dos outros e tals. Nós também temos golpes de Robux grátis, que basicamente a pessoa fala que você vai ganhar Robux grátis e tals, mas no final, cara, ela acaba roubando a sua conta do Roblox. Cara, esses golpes daí, galera, são muito comuns mesmo, tá bom? Mas, velho, recentemente acabou surgindo um novo golpe no Roblox que, mano, isso daqui, galera, tá dando o que falar, tá bom? Porque já foi roubado aproximadamente 100 milhões de Robux, tá bom? E, cara, pra alguém roubar 100 milhões de Robux e tals é realmente algo bizarro, tá bom? E sem sombra de dúvidas, mano, é um negócio assustador, mano. E nesse vídeo daqui, galera, eu vou estar comentando pra vocês sobre esse caso, tá bom? Sobre o maior roubo do Roblox que nós tivemos nesse ano de 2022, tá bom? Sem sombra de dúvidas, esse daqui é o maior roubo que teve nesse ano, tá bom? E eu tenho certeza absoluta, mano, que vocês vão se impressionar com isso daqui, tá bom? Então, galera, antes de começar esse vídeo, já pega aí, galera, e ajeita essa tua coluna aí, tá bom? Que eu tô vendo que dá torto e tals. Pega um cafezinho aí, galera, e também, mano, se inscreve aí no canal se você ainda não é inscrito. E também deixa o seu like pra dar apoio na gente. E, galera, eu vou fazer um desafio com vocês pra vocês darem like nesse vídeo daqui, tá bom? Eu desafio vocês a darem like nesse vídeo daqui com o dedão da mão, tá bom? Esse dedo que vocês estão vendo na tela. E se você conseguiu, galera, comenta aí. E, bom, na compra de Robux ou Premium, não se esqueça de estar utilizando o meu StarCode King, que daí você vai estar me ajudando muito mesmo. Mas, galera, antes de eu contar essa história pra vocês, eu tenho que explicar que, cara, essa história daí, ela não está resolvida não, tá bom? Esse robô daí ainda está sendo investigado. Então, mano, a gente não sabe ao certo quem que é a pessoa que está roubando esse tanto de Robux, tá bom? Atualmente, mano, esse caso daí, galera, é digamos que um mistério. Mas eu vou contar pra vocês, galera, todas as informações que nós temos até o momento que eu tô gravando esse vídeo. Bom, primeiramente, velho, eu já passei essa informação e tal, mas vou passar novamente, tá bom? Porque é realmente impressionante, cara. Já foi roubado aproximadamente 100 milhões de Robux através desse método, tá bom? E, cara, 100 milhões de Robux é simplesmente muita coisa mesmo, tá bom? Só que, mano, não foi exatamente 100 milhões de Robux, mano, Robux mesmo, tá ligado? Foi basicamente 100 milhões de Robux avaliados em limiteds, que pra você que não sabe e tal, nós temos basicamente limiteds dentro do Roblox. E, cara, esses itens limitados são como se fossem itens normais do Roblox, só que, basicamente, você consegue vender eles e trocar itens dentro do Roblox. Cara, um exemplo muito bom pra vocês, mano, é basicamente esse item que vocês estão vendo na tela. Esse Dominus daí, galera, ele é um limited, tá bom? Então, cara, creio eu, mano, que vocês já entenderam o que são limiteds. São itens que você pode vender por Robux no Ablox. E, cara, foi roubado cerca de 100 milhões de Robux em limiteds, cara, que dá cerca de 2 milhões de reais, mano, se você for converter 100 milhões de Robux pra dinheiro, tá bom? Mas, agora, você deve estar se perguntando e tal, mano, quem é essas pessoas que estão sendo roubadas, tá bom? O que eu devo fazer pra evitar esses golpes? Mas, cara, a resposta em si, galera, é muito mais simples do que parece e até não faz muito sentido não, tá bom? Mas, creio eu, cara, que faz sentido sim, tá bom? Cara, é apenas jogadores antigos do Roblox que estão sendo roubados, tá bom? Jogadores que têm contas antigas e que não entram no Roblox há anos, tá bom? E, cara, você deve estar se perguntando agora por que são apenas contas antigas que são roubadas nesse método. Mas, basicamente, isso acontece, galera, porque essas contas antigas normalmente não têm a verificação em duas etapas do Roblox ativada. Que, pra você que não sabe o que é isso e tal, quando você vai entrar numa conta do Roblox e tem essa opção ativada, basicamente vai ser enviado uma mensagem pro seu e-mail e, cara, você vai pegar esse código que você recebeu no seu e-mail e vai colocar no Roblox. Que daí, cara, você vai estar entrando na conta do Roblox. Só que, mano, essas contas antigas do Roblox não tinham essa opção não, tá bom? Essa opção de verificação em duas etapas não está ativada na maioria dessas contas, tá bom? Então, cara, aparentemente, isso daí, galera, foi basicamente um roubo de senhas que teve no Roblox. E os caras, eles estão pegando as senhas dessas contas, velho, estão logando nelas sem a verificação em duas etapas e estão roubando todos os limiteds. Então, velho, se você, por acaso, entrou no Roblox nesse ano e tal, hoje, por exemplo, você provavelmente não vai ser roubado não, tá bom? As pessoas que estão sendo roubadas são pessoas que não entram no Roblox há anos, velho. E também pessoas que não têm a verificação em duas etapas. Mas, cara, se você, por acaso, é um jogador que entra no Roblox todo dia e tal, cara, é bem provável que você tenha a verificação em duas etapas ativada. Então, se você tem isso daí ativado, galera, é bem provável que você esteja tranquilo, tá bom? Mas, mano, caso você não tenha essa verificação em duas etapas ativada e tal, e você for um jogador novo do Roblox que entrou, por exemplo, cara, esse ano no Roblox. Mano, você não vai ser roubado, tá bom? Porque, aparentemente, velho, só estão sendo roubados jogadores antigos do Roblox. Porque, mano, esse vazamento de senha que teve no Roblox foi alguns anos atrás, tá bom? São de jogadores antigos do Roblox, velho. E, aparentemente, velho, isso daí não é de propósito não, tá bom? Que eles estão fazendo isso e tal, não, cara. É bem provável que eles estão roubando os jogadores que não entram no Roblox mais, velho, porque isso daí deve ser alguma falha que tem no Roblox, velho. Bom, eu falei pra vocês que foi um vazamento de senhas que teve e tal, mas, cara, a gente não sabe ao certo se realmente foi isso, tá bom? Pode ser, galera, que tenha sido, sim, um vazamento de senhas, ou pode ser, mano, que seja alguma falha do Roblox. Eu não sei explicar pra vocês muito bem o meu raciocínio e tal, mas, basicamente, eles estão roubando apenas contas que não entram no Roblox há anos, porque é bem provável que esse daí seja o limite desses ladrões, tá bom? Dessas pessoas que estão aplicando esse golpe bizarro no Roblox. E, mano, isso daí realmente é muito bizarro mesmo, galera. Imagina só, você criou uma conta do Roblox em 2015. Daí você comprou várias coisas dentro do Roblox e tal, vários itens que você gostava na época, só que daí você teve que parar de jogar Roblox porque aconteceu alguma coisa, tá bom? Talvez você tenha vendido o seu computador e tal, nós não sabemos. Daí quando você volta pro Roblox, cara, você simplesmente perdeu a sua conta do Roblox por causa de alguma coisa, mano, que nós atualmente desconhecemos, tá bom? Realmente, mano, é algo desesperador, tá bom, mano? Principalmente essa parte aí, galera, da gente não saber como que estão roubando essas contas do Roblox é realmente muito bizarro, cara. E eu espero muito mesmo, galera, que o Roblox, ele consiga corrigir isso e tal, ou que pelo menos, cara, esse golpe, ele pare de ser aplicado, tá bom? Porque, mano, isso daí tá fazendo muito golpista rico, tá, galera? E muito jogador aí, mano, inocente, cara, está perdendo a sua conta do Roblox por causa de literalmente alguma coisa que nós desconhecemos, tá bom? Pelo menos, galera, no momento que eu tô gravando esse vídeo pra vocês, nós não sabemos ao certo o que que está acontecendo, cara. É como se fosse, velho, algo surpresa e tal, que nós desconhecemos, velho, que nós não sabemos ao certo o que está acontecendo, tá bom? Então, mano, se você por acaso quer se defender e tal, igual eu falei pra vocês várias vezes, cara, é literalmente só você ativar a verificação em duas etapas, que ao entrar no Roblox, mano, você vai receber um e-mail, cara, no seu e-mail e tal, pedindo autorização, velho, pra entrar no Roblox. Cara, literalmente todos os jogadores ativam isso, tá bom? Porque, mano, isso daí salva contas, tá bom? Mas, velho, só faz isso daí, galera, se você tiver um e-mail fixo, tá bom? Cara, não faça a verificação em duas etapas no e-mail de um amigo seu, não, tá bom? Porque senão, cara, vai dar ruim. E, galera, eu quero que vocês comentem nos comentários a opinião de vocês sobre isso daí que está acontecendo no Roblox atualmente. Comenta aí, galera, que eu quero muito saber. E lembrando, se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita aí e se inscreve, galera, e também deixa o seu like pra tá apoiando a gente. E é isso, galera, vai tá aparecendo dois vídeos na tela pra vocês estarem clicando e tal. Então, seleciona aí qual vídeo você está vendo e até mais. Tchau, 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 tchau.